Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior Júnior? Quem é Júnior? Olha, Len! Aquele é o Júnior! João, João, sim, papai Comendo doces, sim, papai Que cor eles são, vermelho, papai Abra sua boca, ha, ha, ha João, João, sim, papai Comendo pirulitos, sim, papai Que cor eles são, amarelo, papai Abra sua boca, ha, ha, ha João, João, sim, papai Comendo gelatina, sim, papai Que cor ela é, pede, papai Abra sua boca, ha, ha, ha João, João, sim, papai Tomando suco, sim, papai Que cor ele é, azul, papai Abra sua boca, ha, ha, ha João, João, sim, papai Comendo chocolate, sim, papai Que cor ele é, marrom, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Você sabe o que aconteceu hoje, Minnie? O quê? Meu papai me pegou comendo doces Por que você está rindo? Porque a minha mãe me pegou comendo jujubas Assim como o João Ah, o João, eu sei João, João, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra a boca, ha, ha, ha E o que mais que o João comeu? Ah, doces Doces João, João, sim, mamãe Comendo doces, não, mamãe Está mentindo, não, mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Você sabe o que mais que o João gosta? Hum, chocolate? Chocolate João, João, sim, papai Comendo chocolates, não, papai Está mentindo, não, papai Abra a boca, ha, ha, ha O João também gosta de jujubas Eu conheço mais alguém que também gosta de jujubas João, João, sim, mamãe Comendo jujubas, não, mamãe Está mentindo, não, mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Aqui estão as jujubas para você, Minnie Obrigada, Léo Beijos e abraços da Casa Fih Joãozinho, Joãozinho Onde está? Joãozinho com fome Joãozinho com fome Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Joãozinho engraçado Joãozinho engraçado Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Joãozinho com sono Joãozinho com sono Onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Joãozinho feliz, Joãozinho feliz, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Joãozinho bobinho, Joãozinho bobinho, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos doidos Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos doidos Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos doidos Dez esqueletos doidos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos louquinhos Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos doidos Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos louquinhos Dez esqueletos louquinhos Rindo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um esqueleto, dois esqueletos, três esqueletos engraçados Quatro esqueletos, cinco esqueletos, seis esqueletos engraçados Sete esqueletos, oito esqueletos, nove esqueletos engraçados Dez esqueletos engraçados Vermelho Amarelo Verde Azul Rosa Laranja Roxo Marrom Branco E preto Vamos, Len, vamos! Estamos atrasados! Vamos rápido! Minnie, eu tô indo! Espera aí! Uau! Tem certeza que é aqui mesmo, Minnie? Claro, Len! Hã? Todos a porto! Ê! Mal posso esperar! Ah, Minnie! Esse trem é muito antigo! Parece que é, não é? Olha essas teias! Ah! O trem está andando! Podemos descer? Eu acho que não! Ah, não! De novo não, Minnie! Bem-vindos ao trem fantasma Logo vamos partir Embarquem todos nessa louca viagem Vamos nos divertir Trilhos quebrados Trilhos quebrados Não se apavorem Sou sua anfitriã Agora sentem E se segurem Do maquinista Do maquinista sou fã Por que estamos nesse trem, Minnie? Eu não entendo Cuidado! As luzes estão piscando, Len! Ah! E aquilo é uma mão? Ah! A tumba da múmia está quebrada Os vidros já não tem A ferrovia gira e torce do nada E assim buzina o trem Acho que deveríamos parar esse trem, Len! Vamos abrir aquela porta! O que é aquilo? Minha nossa! É um esqueleto ali no chão? Está escuro e assustador Os monstros curtem a beça Esse trem é mal-assombrado Que viagem doida foi essa? Uau! Foi fantástico! Eu nunca, de forma alguma Nunca mais vou com você Nessas aventuras medonhas, Minnie Nunca mais! Me diga Mas não foi divertido? Tá bom, foi Três bruxinhas que eu conheço bem Amarelo, azul e uma verde também E a bruxinha verde com morcego no chapéu Guiava as outras com seu... A noite toda fazem Pelo céu as bruxinhas voam Acima das nuvens em suas vassouras E a bruxinha azul com o gato no chapéu Guiava as outras com seu... A noite toda fazem... Três bruxinhas seguem a voar Pela casa tinha e com a luz do ar E a bruxinha amarela com aranha assim Deseja a todos um feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Deseja a todos um feliz Halloween Mini, o que tem de bom numa casa mal assombrada? Hum... Boa pergunta Vamos entrar e eu te conto O que tem de bom numa casa assombrada Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta mas também me agrada É andar numa casa assombrada É andar numa casa assombrada Mini, você é divertida O que é tão engraçado sobre os esqueletos Eles dançam e balançam na ponta dos dedos O que é tão engraçado sobre a bruxa mar O jeito que ela olha e a risada que ela dá Isso não é engraçado O que é mais assustador numa múmia quando anda São seus passos ou a faixa enrolada na garganta O que é tão legal sobre o zumbi Ele anda devagar, nunca vai chegar aqui Hum... Mini, eu não gosto de zumbis O que tem de bom numa casa assombrada Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta mas também me agrada É andar numa casa assombrada Hum... Ah... Outra salva aqui Mini? Mini? Ah... Por que você faz isso comigo? Hahahaha O que é mais legal em assustar o Olen? O que? Você foi, você é e sempre será Meu melhor amigo Olhos do esqueleto, olhos do esqueleto, onde estão? Estou aqui, estou aqui, como vai? Nariz do esqueleto, nariz do esqueleto, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Boca do esqueleto, boca do esqueleto, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Chapéu do esqueleto, chapéu do esqueleto, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Corpo do esqueleto, corpo do esqueleto, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Era uma vez, um zumbi Zumbi tinha um monstrinho, um monstrinho, um monstrinho E o zumbi tinha um monstrinho verde pegajoso E onde estava o zumbi, o zumbi, o zumbi E onde estava o zumbi com o monstro e atrás Ele o seguiu no cemitério, cemitério, cemitério Ele o seguiu no cemitério pela madrugada Onde os esqueletos amam dançar Amam dançar, amam dançar Onde os esqueletos amam dançar Sob o brilho da lua Zumbi comeu alguns docinhos Uns docinhos, uns docinhos Zumbi comeu alguns docinhos E deu pro seu monstrinho Eles beberam suco saudável Suco saudável, suco saudável Eles beberam suco saudável E seu monstro arrotou Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso E nós estamos no cemitério de novo Leon, esses esqueletos são divertidos Você sabe o que eles podem fazer no meio da noite? O que? Cinco esqueletos dormiam em suas covas E um acordou no meio da noite Quatro esqueletos pulavam em uma árvore E um escorregou no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Cinco esqueletos Três esqueletos tomavam chavete Um queimou a língua no meio da noite Dois esqueletos jogavam amarelinha E um perdeu a perna no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Cinco esqueletos Cinco esqueletos vivem no cemitério E amam dançar no meio da noite Quatro esqueletos Quatro esqueletos marchavam com a música Um adormeceu no meio da noite Três esqueletos Três esqueletos dançavam bem alegres Um tocou violino Dois esqueletos jogavam xadrez E um chorou no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Minnie! O que aconteceu com o último esqueleto? Leon! Veja! Um esqueleto foi pra casa de rir Nunca mais voltou Tchau, tchau, até mais Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente, mostre as presas Mostre as presas Se você está contente, diga bu Se você está contente, diga bu Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente, diga bu Se você está contente faz uma poção Se você está contente faz uma poção Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente faz uma poção Se você está contente ria muito Se você está contente ria muito Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Ria muito Delícia das bruxas Bola verde, bola verde Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Bola amarela, bola amarela Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Bola vermelha, bola vermelha Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Bola laranja, bola laranja Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Bola rosa, bola rosa Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Estou aqui Por que a gente sempre tem que ir em lugares assustadores, Minnie? Porque é divertido E desafiador E também arrepiante Oi, quem é você? Eu moro ali Onde? Lá na Bahia? Lá na Bahia Onde lobisomens oivam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma caveira Falar com uma menina Lá na Bahia Uma bruxa? Uma caveira? Lá na Bahia Lá na Bahia Quando os lobis passeiam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu algum espírito Nadar em uma piscina Lá na Bahia O que um espírito faria Em uma piscina, Minnie? Lá na Bahia Onde os esqueletos dançam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma tumba Em uma caverna Lá na Bahia Vamos àquela caverna Aquilo é uma mão? Lá na Bahia Onde os fantasmas gritam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Vocês não querem ver Eu desaparecer Lá na Bahia É, aqui que eu moro Aqui? Ela era um fantasma? Eu sei! Isso não é incrível! Eu ouvi histórias Sobre esse lugar, Minnie E não são nada boas Eu também ouvi algumas histórias E são muito legais Tiqui-ti-tac-ti-tac-ti-toque O rato olhou pro relógio Bateu uma hora e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-tac-ti-toque O fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque A bruxa olhou pro relógio Bateu quatro horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque Que horas são? O vampiro olhou pro relógio Bateu cinco horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Este relógio é muito doido, Minnie! É o melhor relógio de todos! Tiqui-ti-tac-ti-toque A múmia olhou pro relógio Uma múmia? Bateu seis horas e ela não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Legal! Tiqui-ti-tac-ti-toque Uau! O monstro olhou pro relógio Bateu sete horas e ele não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque Os morcegos olharam o relógio Bateu oito horas e eles foram embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Já chega! Vamos sair daqui! Não, Len! Veja quem está vindo! Tiqui-ti-tac-ti-toque O morto-vivo olhou pro relógio Bateu nove horas e ele foi embora Tiqui-ti-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque Uma alma olhou pro relógio Bateu dez horas e ela foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O gnomo olhou pro relógio Bateu onze horas Tiqui-ti-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O zumbi olhou pro relógio Bateu doze horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior Júnior? Quem é Júnior? Olha, Len! Aquele é o Júnior! João, João Sim, papai Comendo doces Sim, papai Que cor eles são Vermelho, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! João, João Sim, papai Comendo pirulitos Sim, papai Que cor eles são Amarelo, papai Abra sua boca Ha, 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 ha! João, João Sim, papai Comendo gelatina Sim, papai Que cor ela é Pede, papai Abra sua boca Ha, 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 ha! João, João Sim, papai Tomando suco Sim, papai Que cor ele é Azul, papai Abra sua boca Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! João, João Sim, papai Comendo chocolate Sim, papai Sim, papai Que cor ele é Marrom, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Hum, ooo Hum, ooo Hum, chee Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Leão Você tem sobrancelhas engraçadas Eu tenho Sobrancelhas Olhos e rosto divertidos Sobrancelhas Olhos e rosto divertidos Dance com a música Com os seus amigos Sobrancelhas Olhos e rosto divertidos Vamos instalar os dedos E balançar de pés Estale o dedo E balance os seus pés Estale o dedo E balance os seus pés E mexa o quadril E balance os cotovelos Estale o dedo E balance os seus pés Mais uma vez, Lens! Yeeey! Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé E olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro, joelho e pé Eoey! Eu sou o dedo Vem, eu sou o dedou E aí Euے